Não tem extração universitária. A grande maioria dos nossos intelectuais são professores universitários. Nas universidades o eurocentrismo é particularmente forte. O eurocentrismo quer a ideologia do nosso tempo. Estou aqui retomando uma configuração, uma conceituação do egípcio Samir Amin, que escreveu um livro luminoso, chama Eurocentrismo, crítica de uma ideologia. E o eurocentrismo é, de fato, a ideologia do nosso tempo. A ideia comum para dizer, a partir do uruguaio Eduardo Galeano, é essa necessidade que todos nós temos de ser como eles. Ser como eles, ser como europeu. Ser como a Europa. A identidade brasileira foi durante muito tempo, brasileira, latino-americana e carabeia, definida, o sistema de denominação é montado, para ser como eles. Ser como eles. Serem como eles quem? Como os europeus. E agora, recentemente, que a coisa está mais descrachada, é ser como os gringos. From United States. O negócio é a identidade com os Estados Unidos. Da qual o José Serra é esse office boy da embaixada dos Estados Unidos. É uma expressão acabada de como tem que ser a coisa. Esse eurocentrismo deita raízes extraordinárias. Do eurocentrismo não é uma operação da astúcia dos europeus apenas. Ele pegou gente muito bofa fazendo aqui duas citações, prometo que não vou citar a página nem a editora, aquelas coisas da citação da universidade, para mostrar como é que isso é poderoso. Uma é de um sujeito chamado Kant. Então, no livro, olha só, um livro que chama Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita. Kant põe uma das armadilhas mais poderosas do eurocentrismo. E diz o seguinte, Se partirmos da história grega, olha só, se partirmos da história grega, tudo começa na Grécia, como aquele em que se condensam, olha, condensar, todas as outras histórias, que lhes são anteriores ou contemporâneas, ou ao menos a que garante a sua autenticidade. Se perseguimos sua influência sobre a formação e degeneração do corpo político do povo romano sobre os bárbaros, que, por sua vez, nos destruíram, até os nossos dias, e se acrescentarmos episodicamente à história política dos outros povos, tal como o seu conhecimento chegou pouco a pouco até nós, justamente por meio destas nações esclarecidas, descobriremos o curso regular de aperfeiçoamento da constituição política em nossa parte do mundo. O que significa isso? É por isso que, na experiência de um cante, há países que condensam a experiência histórica. E é super sedutor. Por isso que alguém, rapidamente, mesmo se elecante, diz, temos que ser como os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos condensam. Ou o ideário político é volta-se para a Grécia. O Henrique Dúcio, que é esse filósofo argentino radicado no México, foi observar, então, a partir dessas teses, não de cante, mas do eurocentrismo em geral, o que era a cultura dominante da Grécia. E chegou à conclusão, seus estudos revelam, num tomo genial, que é a Ética da Libertação, que está lá, vocês podem ler toda a primeira parte, que a cultura dominante da Grécia era egípcia. E aí ele foi ver qual era a cultura dominante da Egípcia. E era a cultura negra bantu. E aí ele foi indo, etc, etc, etc. E aí essa ideia de que a Grécia condensa, mais do que iluminar, oculta todos esses antecedentes extraordinários, que deixam o que é grego e a história grega para nós com uma luminosidade, temos que buscar essas luzes noutros ambientes. Temos que buscar lá atrás. Essa magnificação da história europeia aparece também no outro sujeito, que não era professor universitário, assim, a maneira brasileira, que é um sujeito chamado Hegel. E o Hegel, em lições sobre filosofia da história universal, em 1830, diz o seguinte, versando sobre o Mediterrâneo, que encantou Fernando Brodel, que é a história das análises, com justa razão, digamos assim, afirma o seguinte, ele está discorrendo sobre os fundamentos geográficos da história universal, e vendo qual é o papel do Mediterrâneo ali. Então ele diz, as três partes do mundo mantêm, portanto, entre si uma relação essencial e constitui uma totalidade. O mar Mediterrâneo convida o homem a utilizá-lo. O Mediterrâneo é o eixo da história universal. Todos os grandes estados da história antiga se encontram em torno deste umbigo da terra. Olha só, o Mediterrâneo, ali, onde supostamente cresceu para os historiadores. Fernando Brodel mesmo tem uma sacada que é importante. Embora fosse francês e europeu, portanto, ele dizia, a Europa inventou os historiadores e fez bom uso deles. Quer dizer, os historiadores passaram a justificar a história a partir da Europa. Por que isso é importante? Porque o programa de estudos aqui, de todas as carreiras de ciências sociais na USP, está baseado no eurocentrismo. Todas as universidades brasileiras, tudo o que é pós Segunda Guerra Mundial, toda sociologia, filosofia, política, história, geografia, está baseado numa concepção eurocêntrica. Ninguém dá um passinho aqui se não pensar a evolução do mundo a partir da Europa. Daí o obstáculo extraordinário de pensarmos, inclusive, a função da América Latina. Porque primeiro não há tempo hábito, não há no currículo, não há na pesquisa, não há na discussão. Nas editoras, ali embaixo, podem ir ali embaixo. Desço ali, eu comprei os dois livros ali. Vão ali embaixo e vocês vão verificar o quê? As editoras, os autores, etc. É uma quantidade, uma profusão de autores europeus, e raríssimos os latino-americanos. Como se, de fato, não existissem. Então, o eurocentrismo é uma força gigantesca. Organiza tudo. Organiza uma cosmovisão. O sujeito passa a se pensar desde o ponto de vista da Europa. Desde um projeto europeu. E agora, desde o projeto estadunidense. Porque, óbvio, a Europa é quase um apêndice, como mostra o comportamento político da Inglaterra. É um apêndice dos Estados Unidos. E mesmo a Alemanha, né? Ficou bem plástico o encontro da Merkel com o Trump. Quer dizer, nem a mão ele estendeu. E ela lhe, você não gostaria, nem respondeu. Quer dizer, a Alemanha, que colocou tudo, fez uma periferia na Europa também. Então, veja, o tema do eurocentrismo é um tema para o qual eu só posso aqui chamar a atenção das terrenas que discutir. Mas, veja, quando eu cito Kant, ou Hegel, etc. e tal, e vou colocar aí também o meu querido Marx, quero dizer assim, é muito forte isso aí. Há toda uma discussão sobre Marx, que até Marx teria sido, até 1870, 1871, um autor eurocentrico, no sentido que ele pensou a Inglaterra como a oficina do mundo, e ele tem aquela famosa metáfora. Marx é o rei das metáforas, especialmente das metáforas teológicas, porque era um homem culto, né? Não era um acadêmico, era um sujeito, que sabia em que parte do planeta ele estava. Que não é o caso dos nossos colegas e de uma grande parte dos nossos alunos, lamento. Então, o Marx, ele pensava muito o desenvolvimento da humanidade a partir quase de uma mancha de azeite, como se vocês pegassem um globo, derrubassem o azeite em cima, assim ele vai se espalhando de maneira homogênea pelo globo e vai dando uma homogeneidade. Então, sai daí aquela famosa metáfora, mas querem ver como é que é o mundo? Olhem a Inglaterra. E o mundo, a gente sabe, hoje é bem diverso da Inglaterra. Ainda bem, para várias coisas, não é porque não acho ruim. O que significa isso? Que Marx, durante muito tempo, pelo menos até 1871, portanto, até a publicação do tomo 1 do Capital, não o tomo 2, o tomo 3, que foi publicado pelo Engels, ele pensava, ele estava amarrado aí. Há uma grande discussão na América Latina sobre isso, uma grande discussão aqui, mais do que na Europa, mais do que nos Estados Unidos, sobre se, de fato, essa concepção de Marx, os trabalhos sobre a Índia, os escritos sobre o colonialismo, escritos sobre a Irlanda, etc. e tal, Marx estava cativo de uma visão eurocêntrica ou não. É um tema largo de pesquisa, eu teria que detalhar. Só lanço aqui a suspeita sobre esse gênero do nosso tempo. Então, quero dizer, não é fácil por isso. Não é fácil porque tem um gigantesco eurocentrismo que domina a cena. Domina a cena universitária e domina a cena de ambos setores sociais. A identidade latino-americana em geral é essa. E é isso que impede o brasileiro médio, o brasileiro culto, as classes médias, mais ou menos letradas, o público universitário, etc., pensar a América Latina. Esse é o segundo aspecto que eu lhe mencionava. É fruto dessa ignorância. Não tem a ver com as explicações rasteiras. Ah, o idioma nos difere. Não tem nenhum problema. Porque vocês falando português podem sair em giro pela América Latina, quem faz isso, e não vai encontrar obstáculo algum. E se isso fosse verdadeiro, não valeria para a Europa. Porque na Europa tem 50, eles se matam a cada ano, inventam uma guerra a cada outro, idiomas que não se conectam, e eles conseguem fazer, por exemplo, um projeto europeu, relativamente organizado, acidentado, que vem, que volta, mas eles conseguem. Não é o problema do idioma. Não tem nenhum problema. Nós, ao contrário, temos uma história comum. É uma história dessa criação, dessa comunidade de vítimas na América Latina, que nasce sob o impacto e a expansão do capital comercial europeu do século XVI, sob o influxo do império, sobretudo espanhol e português. É essa expansão que dá para todos nós latino-americanos uma identidade comum, uma história comum. E consolida a ideia de uma pátria grande, desde o começo. Então, já está aí um atrativo extraordinário. Nós temos uma razão, nós temos um útero comum. Qual é o útero comum que fez com que nós nascessem? Essa expansão comercial europeia. Portanto, já está aí, nós somos frutos da ação dos impérios. E logo em seguida, do imperialismo. Daí que esse conceito tem que organizar a nossa análise. O conceito de imperialismo não pode ser um conceito obsoleto, que não é estudado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e nas Ciências Sociais aqui no Brasil inteiro. O conceito de imperialismo é absolutamente indispensável, estratégico, sem o qual não se consegue entender. nenhuma das relações dos países latino-americanos com o mundo capitalista moderno, tal como ele se configura aqui. Então, tem que ter uma profunda revalorização do tema do imperialismo. E eu sempre recordo o seguinte, o tema do imperialismo é associado com a teoria leninista do imperialismo. em geral, no mundo esquerdo. Mas é preciso dizer, o sujeito que primeiro tocou nesse tema do imperialismo, no século XX, foi um inglês, um socialista inglês, chamado Robson, que escreveu um livro chamado Estudos sobre o Imperialismo. Então, começou a tratar isso. Tratou isso, por exemplo, da tentativa da Inglaterra. Esse é um livro luminoso, hein? Esse é um livro extraordinário que todo mundo tem que ler, do Robson. Aqui no Brasil, o pessoal publicou o estudo mais de economia dele, escondeu. E é prefaciado, inclusive, pela Maria da Conceição Tavares, que é o tema da economia. Mas o estudo sobre o imperialismo do Robson não está publicado. É um livro de 1903. Eu sempre me confundo. Ou três ou cinco. 1905. Eu acho que é. Não sei. É três ou cinco. Não acredito em mim. E nesse livro, o Robson cria o tema do imperialismo. E discute o imperialismo em várias facetas. Por exemplo, como o imperialismo cria uma justificativa biológica para a dominação. Como cria uma teoria racista para a dominação. Que é desconhecida. Ninguém trata disso. O racismo como justificativo da dominação não é uma coisa que começou na década de 80. Isso está lá. É desde sempre. Eu quero dizer que é desde sempre. Esse inglês, Robson, John Hathcum, Robson, escreve isso. O Lenin leu esse livro. E no seu livro sobre o imperialismo, o Lenin começa dizendo, olha, peguei o tema do imperialismo do Robson. E eu dou o meu exemplo. Quando eu entrei na universidade, comecei a militância no século passado. Isso dá uma certa autoridade, né? Comecei no século passado, rapaziada. Então, o que acontece? Comecei com o Lenin, nunca dei bola para o Robson. Porque eu já estava com o Lenin. O Lenin condensava. A Lacan. Condensava, então se lê o Lenin, não precisava mais. O pessoal, mais aí, nhenhenhen, lia do Cebrape. Eu já lia o tio Lenin. Então, o Lenin dizia assim, mas o Lenin adverte lá, peguei o tema do imperialismo de Robson, um livro extraordinário, etc. E quando eu fui ler depois, muito tempo depois, eu fiquei magnificado com aquele extraordinário livro de um cara de esquerda dentro do trabalhismo inglês. E ele coloca coisas geniais, por exemplo, o papel extraordinário da imprensa e da mídia para usar uma expressão que depois George Orwell e Chomsky utilizam também, que é a expressão de manufaturar a opinião pública. Robson, 1903, o livro é de três, não é de cinco. 1903, manufaturar a opinião pública, já está lá. Cria-se na Inglaterra uma mídia que azeita as finanças e que cria nas colônias uma mídia à imagem e semelhança. Que é o que nós temos, o jornal Valor e todas essas coisas estão por aí. Inclusive, lembro que o Valor e esses jornais de economia aqui sempre traduzem artigos inteiros, uma parte inteira do Wall Street Journal, desses jornais de economia dos países centrais. Então, Robson já mostra o papel da imprensa, o papel do racismo, o papel da expansão imperialista e, sobretudo, o papel das altas finanças que, segundo ele, iriam arruinar a Inglaterra. Então, veja que ele não está pensando num projeto emancipatório da humanidade. Ele está dizendo, esse sistema aqui vai liquidar com a Inglaterra. As altas finanças, o tema dos bancos, da aristocracia financeira, chamemos assim, está comendo o solto, isso aqui tem que ser impedido, tem que ser bloqueado. O Lenin pega esse tema e atualiza para a questão russa. O que nos diz diretamente importante ter o imperialismo do Lenin? Por uma razão simples, a Rússia é a periferia europeia e nós somos periferia latino-americana. Por isso que o Lenin é fundamental para todos nós não virem aqui fazer apologia do camarada Vladimir. Estou só querendo chamar o seguinte, como é que um sujeito pensa, o que é importante do Lenin? Ele pensa desde a sua realidade. Ele era um russo do começo ao final, da cabeça aos pés. Ele era um russo total, não era um sujeito que estava mais assim, dado ao cosmopolitismo, como Trotsky, etc. O Lenin é um sujeito devotado à Rússia, um russo profundo. Mas que pensa a transformação do seu país desde a periferia europeia. Aquilo que o Brodel uma vez chamou de essa Europa mais difícil, não a Europa ocidental, essa que a classe média, a nossa, gosta de visitar. Paris, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal. Portugal não, o pessoal não gosta muito. Mas o que ele pega aí? Esse conceito de imperialismo, portanto, ele é fundamental para nós latino-americanos. Não se pensa a América Latina sem o conceito do imperialismo.